Olá, meu nome é Piero Lerner, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais aqui da UFSCar e também do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Eu estou aqui desde 1998 e desde antes, já no meu mestrado que começou em 1992, eu estudo a temática militar, eu estudo organização militar, eu estudo o problema da hierarquia, da disciplina, teoria da guerra, enfim, isso foi parte do meu mestrado e do meu doutorado que eu defendi em 2001 na USP, em Antropologia Social. Avançando um pouco, por volta dos anos 2000, eu comecei a estudar um outro problema que se colocou naquela época, que foi parte de um pós-doutorado que eu desenvolvi no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e no Instituto de Defesa Nacional Português, ligado ao TAM, que era a relação entre as ciências sociais e os militares, especialmente os americanos, que estavam nessa época atuando no Iraque e no Afeganistão e colocando como linha de frente dos seus batalhões ativos lá. Antropólogos, linguistas, cientistas sociais, usando uma série de técnicas, que depois eu também vim estudar, pesquisar, que eram as chamadas operações psicológicas, operações de informação, contra informação, um certo tipo de informação de inteligência, que, na verdade, estabeleceu uma relação muito crítica com a antropologia. Isso a gente viu como segmento disso aí, uma série de desdobramentos de doutrinas de guerra que foram sendo pensadas já a partir do começo dos anos de 2010, que viriam a ser conhecidas como as tais guerras híbridas. E isso foi uma literatura ainda incipiente nessa época, mas que basicamente tratava de uma novidade no campo da teoria da guerra, no modo pelo qual os pensadores militares estavam pensando o problema da guerra, onde grande parte dos problemas estariam relacionados a uma guerra informacional, ao que eles chamam de deception operations, que são mecanismos de dissimulação, de alteração cognitiva da realidade, de modos de pensar a guerra que eles chamam de guerra psicológica de espectro total, guerra neocortical, enfim, por aí vão. Várias teorias e vários métodos empregados pelos militares de produzir guerras que, sobretudo, visam o ataque ao sistema cognitivo de um determinado inimigo. Esse assunto veio de novo ressurgir, em termos das minhas pesquisas, mais recentemente, quando eu notei que boa parte desse tipo de arsenal, de informação, de doutrina, estava sendo de fato lida aqui no Brasil, pelos militares brasileiros, e me interessou, sobretudo, pensar como eles produziram uma relação desse material com eventos que estavam acontecendo no Brasil a partir de 2013. Isso foi base para uma indagação, se estava ou não ocorrendo, de fato, isso que vários atores na imprensa estavam chamando, de uma guerra híbrida no Brasil. Isso virou uma tese de professor titular, que eu defendi em 2019, e que foi publicada nesse livro aqui, que se chama Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, publicado pela editora Alameda, de São Paulo. Muitas das conclusões levam a gente ao fato de que houve um uso intenso desse arsenal, especialmente a partir de 2018, e hoje em dia a gente vê essa situação se prolongar com a presença cada vez mais constante de militares na política. E uma das questões que a guerra híbrida toca é justamente a ideia de que o campo político e o campo militar, ou o campo da guerra, se fundem numa coisa só. Então, esse campo da guerra híbrida é ainda um campo com bastante coisa a ser pensada, um campo em aberto, e eu convido a todos e todas a pesquisar mais sobre esse assunto que diz respeito largamente ao nosso dia a dia. Legenda Adriana Zanotto